Quando a gente vai pensar a política, o digital não política, a política do século XXI, a gente tem que entender que as tecnologias, e principalmente as tecnologias de mídia, são uma espécie de interruptor. A sociedade vinha trabalhando num determinado ambiente de controle da informação, por causa das mídias disponíveis. Com a chegada das novas mídias, houve uma mudança na válvula. Então, quando você tem essa mudança na válvula, que é uma característica das revoluções midiáticas civilizacionais, a gente sai de uma escassez para uma abundância em várias coisas. Vamos citar. Número um, a gente sai da escassez da informação para a abundância da informação. A gente passa a ter abundância de cooperação, porque as pessoas passam a ter conexão entre elas. A gente passa a ter abundância de inovação. A gente passa a ter abundância de transparência. Então, toda essa chegada desse mar de possibilidades de informação, que foi o que aconteceu com a chegada da prensa em 1450, quando você tinha uma idade média, uma igreja extremamente totalitária, uma monarquia absoluta, em que dominava toda a população, e que você começa a poder disseminar os livros impressos, logo em 1500, Lutero vai traduzir a Bíblia, ele vai disseminar os conceitos dele sobre a Bíblia através do papel impresso, e a partir dali você tem uma divisão da igreja católica, você tem o surgimento do movimento liberal e todo o renascimento, todo o iluminismo, as mudanças que acontecem a partir de 1500 são resultado da chegada da mídia impressa. Então, o que acontece? A gente passa de uma escassez para uma abundância. E nesse momento, a gente começa a ter uma série de consequências encadeadas, que a gente vai falar agora sobre isso. Quando o pessoal fala sobre política, geralmente aqui no Brasil, o pessoal fala, ah não, o Brasil está perdido porque a população não tem educação, e a gente precisa resolver o problema da educação, e que sem educação a gente não vai conseguir, e não estou discutindo isso, acho que a educação é fundamental, um determinado tipo de educação, uma educação de valores liberais, uma educação para o empreendedorismo, uma educação para a descentralização. Ok. Só que o que a gente está descobrindo agora com esse movimento político é que o efeito mais devastador do ponto de vista político, das mudanças que a gente tem na sociedade, é a passagem de uma população que não tem informação para uma população que rapidamente começa a ter informação, através do Facebook, através do Twitter, através do YouTube, através do WhatsApp. Então, começa um movimento, que é um movimento de aumento de capacidade informativa das pessoas, a possibilidade das pessoas produzirem informação também, disseminando a informação, e isso vai criando um processo, como se a gente estivesse abrindo uma porteira, abrindo uma caixa, e a partir daí uma série de demandas que existiam na sociedade começam a vir para fora. No caso do Brasil, a gente começa a perceber isso em 2013, com a chegada dos movimentos de massa, com a chegada de um grupo de jovens que começa a dizer, a gente não quer essa democracia que está aí, a gente não quer esse país, a gente não está satisfeito com isso. E aí, o que é interessante nesse processo? Há uma reintermediação, não há uma desintermediação, há uma reintermediação do controle da informação. O controle da informação passa dos meios eletrônicos de massa para as plataformas digitais. Só que as plataformas digitais são muito mais abertas e distribuídas, que têm o seu controle, que têm uma maneira de você regular. As coisas? Tem. A gente não está indo para um mundo cor-de-rosa. Mas essas plataformas digitais, se a gente comparar com as mídias de massa, a informação é muito mais descentralizada e distribuída. E há, além da distribuição da informação, uma coesão das comunidades, através principalmente do WhatsApp, mais recentemente. Já estava acontecendo isso nas comunidades do Facebook, mas principalmente no WhatsApp, que você cria grupos de amigos, grupos de parentes, grupos de pessoas, que vão se comunicando o tempo todo, vão trocando informação. Então, no momento em que acontece qualquer coisa, tem uma poção de gente filmando, uma poção de gente fotografando, uma poção de gente comentando, aquilo circula rapidamente. Então, você tem uma explosão da taxa de transparência. E o que a gente vai perceber? Para uma sociedade, a grande mudança, a grande revolução social que acontece nas sociedades é a chegada de uma nova mídia descentralizadora. Toda a estrutura da sociedade estava montada dentro do controle informacional que você tinha antes. Você tem uma reintermediação informacional mais aberta, foi o que aconteceu com a prensa, não é que houve um descontrole, houve um recontrole, em que você tinha os livros guardados, aquele filme O Nome da Rosa é muito sintomático disso, o cara não podia acessar o livro, tinha que entrar numa biblioteca, a biblioteca era fechada, pouca gente podia acessar, e de repente aquilo se dissemina. Rapidamente, na minha tese de doutorado, eu tenho um dado que de 1.400 a 1.500, em 50 anos, do zero, nós tivemos 6 milhões de livros circulando pela Europa. Não são títulos, livros, unidades de livros. Então, há uma explosão informacional. Essa explosão informacional gera uma abundância de informação e gera uma abundância de transparência. E a população que estava contida nas suas demandas de mudança, ela sai do armário. E aí, a partir desse momento, você começa um ciclo muito rápido de amadurecimento. Porque uma coisa é você não saber de determinadas coisas e aceitar. A outra coisa é você passar a saber, você passa a não aceitar mais. E aí você começa uma mudança de baixo para cima muito rapidamente. Foi o que a gente viu na última eleição. Uma mudança muito rápida. Então, nós tivemos no Brasil, em 2013, os primeiros movimentos. Depois, nós tivemos os movimentos de massa para o impeachment da Dilma. E depois, nós tivemos o movimento para a eleição do Bolsonaro, que também foi um movimento de massa, principalmente depois do atentado. Quando as pessoas começaram a fazer carreatas no interior, nas cidades, de maneira espontânea, descentralizadas e distribuídas, organizadas através das mídias digitais. E nós tivemos, então, um fenômeno que foi a descentralização e a reintermediação dos movimentos de rua. E eu vou falar sobre isso na sequência. O que acontece, e foi fundamental para a mudança que a gente está passando, foi que o controle da informação estabeleceu, que era limitado ao material impresso, ou carro de som que saía divulgando, ele estabeleceu quem é que pode convocar pessoas para ir para as ruas fazer manifestações. Ou você tinha uma estrutura de organização, que era a estrutura de organização que você tinha, principalmente dos movimentos marxistas do Brasil. Então, esses movimentos conseguiam se organizar através de sindicatos, através de ONGs, através de organizações de todos os tipos. E esses movimentos conseguiam convocar as pessoas. Então, só ia para a rua quem passava pelo filtro daquelas organizações que tinham seus determinados interesses. Então, você tinha uma estrutura oficial, você tinha uma estrutura paralela, e essa estrutura paralela determinava os movimentos de massa que iam para a rua, e parecia que só ia para a rua as pessoas, em determinados casos, que eram filtradas por aqueles movimentos que tinham capacidade de convocação. Com a chegada do digital, a primeira quebra e o primeiro susto que os marxistas levam no Brasil, no governo da Dilma, em 2013, quando as pessoas convocam as manifestações, independente das organizações tradicionais, que convocavam tradicionalmente. As pessoas, pelas mídias digitais, isso aconteceu no mundo inteiro. A Primavera Árabe, em Wall Street, o Cupay Wall Street, na Espanha, todos os lugares aconteceu o quê? As pessoas passaram a ocupar a rua sem a necessidade das organizações tradicionais. Houve uma reintermediação dos movimentos de rua. Em 2013, só foi parado porque houve um contra-movimento dos black blocs, na minha opinião, usado para barrar esse tipo de manifestação, através da violência no quebra-quebra-noites. E no impeachment da Dilma, o processo de reintermediação, o que aconteceu? As pessoas perceberam a possibilidade, mas começaram a fazer as manifestações no domingo de manhã. Foi o aprendizado que tiveram. Então, não tinha como você fazer o quebra-cobra no domingo, porque tinha muita polícia, era a luz do dia, geralmente em lugares que não permitiam, na praia, em lugares que não permitiam esse tipo de coisa. Aí matou a possibilidade do black bloc. Aí houve o movimento do impeachment da Dilma, e houve então o impeachment da Dilma. Então, todos esses movimentos foram uma reintermediação política, que tudo isso tem a ver, que foi a válvula da Revolução Mediática Civilizacional, que a gente vai ver isso no passado. Então, o Brasil e o mundo começam a ter um movimento de massa que vai colocar uma outra agenda, um outro tipo de perspectiva, uma outra demanda que as organizações que intermediavam as ruas não tinham essa proposta. E aí a gente muda completamente o panorama político, o cenário político, e a gente vai entender o impeachment da Dilma, a eleição do Bolsonaro, o ocaso do PT, o ocaso de todo o movimento bolivariano na América Latina. Por quê? Porque houve uma reintermediação das ruas, houve um descontrole, uma saída da escassez para a abundância da informação, uma transparência que vai quebrando todos os modelos, não só dos marxistas, mas também da política tradicional. E aí começam a surgir novos movimentos na sociedade, novas bandeiras, novas ideias, novas coisas, e há um renascimento do que eu vou chamar de descentralismo, que as pessoas gostam de chamar de liberalismo. Há um renascimento das ideias liberais em função da chegada das novas mídias, que é uma característica da chegada das novas mídias, mas isso a gente vai falar no próximo vídeo. É isso aí.